Oi gente, bom dia, tudo bem? Vamos dar pra segmento a nossa aquarela da quarentena. Hoje é dia de pintar o biscoito. Eu fiz um biscoito aqui, muito mais ou menos, gente. Eu pensei num biscoito amanteigado, sabe? E eu faço um aqui em casa, que não é maravilha não, mas eu de vez em quando gosto de cozinhar biscoito, eu não sei fazer direito. Mas eu faço um que é bem assim, uma massinha normal de farinha, de uma receita que eu peguei na internet. E no meio eu coloco uma geleia, aí ele fica com a massinha e aqui no meio eu boto a geleia. Isso eu vou me divertindo com a Júlia. De vez em quando a gente para um pouquinho, faz um biscoitinho, entretém de alguma maneira. Aí eu resolvi pintar o biscoito por conta disso. Vocês podem pintar o biscoito que vocês mais gostam de comer. Porque eu não sou muito adepta a biscoito, não. Já não tenho muita... Mas eu gosto desse, assim. Na verdade é uma memória afetiva do biscoito. Ele fica todo tortinho. Eu gosto do cookie também. Só que todas as vezes que eu tentei fazer o cookie em casa, saiu um horror. Não funcionou nada. Sempre ele derrete dentro da... Derrete dentro do forno. Faz um horror. E eu já desisti de assar cookie em casa. O que eu fiz? Eu pintei tudo. Abri o buraquinho aqui do que eu ia pensar na geleia. Eu gosto de usar uma geleia de uva. Uma geleia de... Uma geleia vermelha. Borango. O que for. Uma coisa assim. Aí eu vou botar aqui uma geleia dessas. Se eu não tivesse tirado aqui o espacinho daqui de dentro, ele ia ficar muito borrado. Então eu fui e tirei um pouquinho. Vai demorar pra secar. Pra fazer o detalhe. Então eu vou fazer aqui mesmo e ele vai ficar todo borradinho essa pintura. Porque eu não vou esperar ela secar não. Mas é como se ele tivesse assim um desenhozinho da própria massa. Deixasse ele bem redondinho. Esse desenho do formato ajuda a gente a dar uma ideia de volume também. E a massa ela fica toda quebradinha porque é feito na mão. E a geleia meio que derrete em cima. Ó, totalmente assim. Eu não sou nada confeiteira. Então, esse biscoito é meio doidinho assim. Não é um biscoito. Mas é gostoso. Ele não é um dos mais bonitos não. Mas é gostoso. Então contei pra vocês a história do biscoito. E porque que eu escolhi fazer o meu biscoitinho aqui pra aquarela da quarentena. Então falta só mais um pra gente trabalhar. Ah, aqui é borboletinha de ontem. Quem não viu, eu fiz no papel preto pra colar aqui. Aí ela ficou aqui num buraquinho. Deixa eu botar pra cá. Aqui, ó. Tá ela aqui. Se tava um buraco aqui. Bom, então tá bom, gente. Esse foi o nosso biscoito do dia. Tá até engraçado esse biscoito. Mas eu quero ver o de vocês. Depois vocês colocam. Pode até dizer pra mim se não pintar. Diz pra mim qual é o biscoito que vocês gostam de comer. Eu realmente até gosto, particularmente gosto do meu biscoito todo doido aqui. Mas me falem aí, façam seus biscoitinhos e me falem. Tchau, tchau.